Toque e sussurros no ouvido Era a nossa última lua e a gente não previa Que ao amanhecer o dia Aquela mensagem no meu celular Ia fazer a gente terminar Se eu soubesse que ontem a noite Era a nossa última vez Teria feito o amor outra vez Teria feito o amor outra vez Se eu soubesse que ontem a noite Era a nossa última vez Teria feito o amor outra vez Teria feito o amor outra vez Se eu soubesse que ontem a noite Era a nossa última vez Teria feito o amor outra vez Teria feito o amor outra vez Se eu soubesse que ontem a noite Era a nossa última vez Teria feito o amor outra vez Teria feito o amor outra vez Teria feito o amor outra vez Ah, se eu soubesse